O DHPP investiga os homicídios de Luiz Felipe Lima de 21 anos no Parque Universitário e de Pedro Henrique de 18 anos no bairro Santa Lia, ambos na tarde de ontem, Zona Leste Teresina, né? Isso no intervalo de uma hora, menos de uma hora. A suspeita de que os dois homicídios tenham sido executados pelo mesmo grupo. E há ações que ambos, ambos os homicídios tenham ligação. Ligação, vamos acompanhar com o Chico Filho, na mira da notícia, na tela do pancadão, decola Chico! Decola Chico Filho! Os dois ataques foram realizados no intervalo de poucos minutos de um para o outro. E no máximo, a dois quilômetros de distância. O primeiro aconteceu no bairro Santa Lia, na região leste de Teresina. O jovem, identificado por Pedro Henrique de 18 anos, estava em casa, acompanhado de um amigo adolescente de 17 anos de idade. De repente, a casa foi invadida por atiradores. Pedro foi executado no local. O amigo menor de idade foi levado gravemente ferido para o hospital. O segundo ataque aconteceu no Parque Universitário, também na região leste. Os suspeitos invadiram a residência e executaram Luiz Felipe Lima da Silva, de 21 anos de idade, que foi morto dentro do banheiro da casa. Já o amigo dele também ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital. De acordo com o relato de testemunhas, no bairro Santa Lia, um HB20 de Coescura teria chegado em frente à casa. Os atiradores derrubaram o portão da residência, fizeram a invasão e cometeram o ataque, matando a primeira vítima e deixando outra ferida. Logo em seguida, um carro também de Coescura parou em frente a uma casa do Parque Universitário. Os modos operantes foram os mesmos. Os assassinos invadiram a casa e cometeram a execução, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A polícia agora faz a investigação para saber se há ligação entre o caso e outro. E principalmente para saber também o que aconteceu para os crimes serem cometidos. O espaço interregno entre essas duas condutas criminosas, elas são pequenas. Contudo, nós não podemos fazer ilações, nós não podemos fazer suposições. A polícia trabalha com indícios, com provas. Nós temos meios de investigação para poder chegar ao meio de prova. Portanto, nós estamos investigando. Há informação no caso de que um HB20 preto foi utilizado por vários indivíduos. No outro, um carro preto, mas que não diz a marca. E cabe agora à polícia estabelecer se tem ligação ou se são carros diferentes. Porque é como aquela história, nem tudo que balança cai e nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que balança cai e nem tudo que reluz é ouro, né? É o delegado que está certo aí, ó. Viu? Está aí, ó. Criminosos matam dois homens em locais diferentes em menos de uma hora. Isso aí tem tudo a ver com essa história aí de facções criminosas. Cada dia aí estão cada vez mais perigosas e trazendo aí uma sensação de confusão, balbúrdia, né? Crime por cima de crime. É uma doideira! E ainda aí tem gente querendo entrar, né? Ainda tem gente querendo entrar para o submundo do crime. E aí passa, vamos lá, é legal a onda lá, tá ligado? Ninguém vai pegar nós, não. Vamos entrar, cara, de boa. A gente entra e, ó, só, só na de boa. Vai, entra, porra! Entra pra tu ver! Pau de bala que tu vai comer! Entra! Mas se arrebenta! Pá! É bala, mestre! Bala! Bala! Quando é, cadê a caixão? Cadê a caixão? Cadê a caixão? Não foi mais cadê. Agora vem caixão. Agora vem caixão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL